Vamos ao vivo agora para a capital, vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Matheus Adriano, antes de você falar desta competição que vai ter aí na capital, gostaria de saber como que está o tempo aí em Campo Grande. Aqui em Três Lagos, um calorão terrível, final de semana muito quente, a previsão para hoje é de mais calor. E aí na capital, como que está a temperatura? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, Ana, aqui não está diferente não, viu? Aqui está muito quente também. Hoje o dia já amanheceu quente logo cedo, as temperaturas máximas chegam próximas dos 40 graus, ali em 36, 37. Então aqui também está bem quente. Assim como esse domingo, que também foi bem quente, só que esse domingo teve muita velocidade na pista aqui da capital, Ana. Depois de oito anos, a capital voltou a receber uma etapa da Fórmula Truck e levou centenas de pessoas para o Autódromo Internacional Orlando Moura. Ao todo, 43 pilotos estiveram nas disputas em duas categorias, com caminhões que chegam a pesar 5 toneladas. Na categoria Bomba Injetora, a vitória ficou com o Carlos Eduardo Conce, que é conhecido como Duda. E com essa vitória, o Duda assumiu a liderança geral da categoria. O líder era o Márcio Rampon, que terminou a corrida na quarta posição. Mas olha, Ana, o grande destaque do fim de semana foi o experiente Pedro Mufato. O piloto de 83 anos da categoria eletrônico largou na pole position e liderou a prova de ponta a ponta. Foi uma grande vitória do Mufato, que é líder da categoria e está muito perto do título. Ele está a 36 pontos na frente do segundo colocado, o Rogério Agostini, e resta apenas uma etapa para o fim da temporada. E tanto os pilotos quanto a organização elogiaram bastante o Autódromo aqui da capital. Inclusive o presidente da Fórmula Truck, o Gilberto Hidalgo, contou que existe a intenção de voltar para Campo Grande na data do aniversário da cidade. Então a gente fica na expectativa por aqui. Nossa equipe de reportagem esteve lá no Autódromo e preparou uma reportagem bem legal que vai ao ar daqui a pouco no jornal CBN Campo Grande. Será que o Pedro Mufato já pensa em aposentadoria? Vale a pena conferir na matéria. Ana? Então, vamos lá.